Sabe aquele livro super comentado, onde você entra em qualquer rede social e vê alguém comentando sobre aquele livro? Pois é, exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu sou o tipo de pessoa que gosto de ler livros hypados, mas eu nunca leio assim que eles começam a ficar bem popularmente conhecidos, acabo sempre deixando um pouquinho pra depois. Muitas vezes eu acabo não lendo esses livros no momento que eu deveria ler, mas outros eu acabo lendo e me apaixonando completamente ou não. E é por isso que eu separei 12 livros que são hypados lá no TikTok e eu decidi trazer nesse vídeo pra vocês e comentar sobre os que eu já li, o que eu achei e se realmente vale todo o hype. E o primeiro livro dessa lista é É Assim Que Acaba, da Colin Hooper. Li esse livro há muito tempo atrás, quando ele não era tão conhecido como ele ficou agora por conta das redes sociais. E é um livro que me conquistou bastante. Apesar de ser um livro com uma boa carne emocional, ainda assim a trama ela me conquista, porque eu gosto da forma como a Colin Hooper apresenta os personagens, apresenta algumas tramas e mostra a realidade de muitas coisas de nossas vidas. Porém, eu não acho que é um livro que deve ser lido por todo mundo. Gosto sempre de deixar um alerta que os livros da Colin Hooper contém gatilhos, sim. Nesse livro em questão, É Assim Que Acaba, é um livro que contém gatilhos sobre relacionamento abusivo. Então fica esse alerta aqui. Mas, devo dizer que é um dos meus livros favoritos da autora. Esse é um livro que traz inúmeras lições de vida, é completamente tocante e emocionante. É um livro que a gente precisa ler, que a gente precisa sentir. E eu recomendo que todo mundo dê uma chance, mas, claro, com a observação dos gatilhos e da classificação indicativa dessa obra. Um outro livro que ficou bem hypado foi Clube do Livro dos Homens. Essa é a primeira obra de três livros e o terceiro será publicado em breve. E eu gostei bastante desse livro com algumas ressalvas. Primeiro, a leitura é completamente leve, divertida, e a gente acaba se envolvendo com a trama e com os personagens. Você imagina um homem montando um clube do livro pra falar de livros de romance e conseguir entender um pouco das mulheres. Isso é um ponto bem diferente do qual eu ainda não tinha lido em nenhuma outra obra. Mas a minha ressalva é que, mesmo assim, muitas coisas demoraram pra acontecer no enredo. Então isso acabou fazendo com que eu não me conectasse tanto com a obra quanto eu gostaria. E é isso, é um livro que eu gostei bastante, porém não é um dos meus favoritos. Mas o Gabe me mostrou que realmente a gente não deve desistir das pessoas que amamos. Outro livro da Colin Hoover, Aipado, que é Novembro 9. E já começo falando que ele também é um dos meus favoritos da autora. Esse livro me proporcionou risadas e lágrimas, em dois extremos completamente diferentes, mas que ainda assim me fizeram mergulhar completamente nessa história. E esse livro vai muito além do amor. É uma obra que ensina a gente a superar nossas cicatrizes, sejam elas visíveis ou não, e nos ensina a perdoar. Porque é muito difícil a gente perdoar certas coisas em nossas vidas. Mas ele mostra realmente essa essência. Tudo que eu posso dizer é que realmente é um romance incrível, um romance com reviravoltas e que proporciona todas essas reflexões e um pouco mais. Então nem preciso dizer que ele vale sim todo o hype, porque é um dos meus favoritos e super recomendo. Mas claro, né, deixa sempre o aviso que Colin Hoover contém gatilhas. O Príncipe Cruel é um livro de fantasia do qual eu fiquei totalmente viciada desse primeiro livro até o terceiro, que é a Rainha do Nada. Sim, eu amei demais essa trilogia. Eu acho que tudo que comentam sobre o Príncipe Cruel vale sim a pena dar uma chance. Conheço pessoas que leram recentemente e também se apaixonaram pela trilogia. É um livro muito, muito bom mesmo. Porque a gente tem um cenário todo de fantasia, um cenário onde a Holly Black conseguiu nos aventurar por todo aquele mundo das fadas ali. E eu fiquei totalmente viciada, apaixonada. Foi o meu primeiro contato com a autora e nem preciso dizer mais nada, né? E sem contar que, além de ser um livro de fantasia, a autora soube explorar no momento certo o romance. Então, perfeito, zero defeitos. Já que eu falei de fantasia, vou seguir a linha com mais um livro de fantasia, que é a Rainha Vermelha. Essa é uma série que ela tinha tudo pra ser super maravilhosa em todos os livros, mas não foi bem assim que aconteceu. Mas esse primeiro livro é muito, muito bom mesmo. A autora soube como contextualizar todo o cenário, soube como apresentar a personagem e deixar com que a gente ficasse curioso em desvendar como a trajetória dela iria acontecer. E claro, por fazer parte de uma série, mesmo sendo o primeiro livro, a autora deixou alguns pontos em aberto para serem respondidos nos próximos. Então, posso dizer que assim, eu gosto muito desse primeiro livro, os outros eu gosto, mas não são tudo isso que eu esperava, né? Essa é uma visão que eu tenho sobre a saga. Mas eu acho que sim, é um livro que vale a pena dar uma chance, só que a saga precisa ser explorada aos poucos, porque realmente em alguns momentos dos outros livros, ela acaba ficando um pouco mais lenta. Mas pra quem quer dar uma chance, eu recomendo sim, mas que leia com cautela. O Sete Maridos de Evelyn Hugo foi meu segundo contato com a Taylor. Eu gosto muito da escrita da autora, ela sabe como envolver a gente na trama, sabe como desenvolver os personagens em todo o contexto. Mas esse livro em específico não foi um dos que eu realmente amei da autora. Apesar de eu não ter me conectado com a trama, eu diria que realmente foi uma leitura enriquecedora. Me fez pensar em como a gente deve lutar por quem amamos, e sempre priorizar as nossas necessidades, e nunca se importar com a opinião alheia. Eu acho que essa é uma das maiores lições que esse livro foi capaz de proporcionar. Mas em contrapartida, eu achei que a leitura demorou bastante pra desenvolver, em muitos momentos eu acabei achando um pouco cansativa, mas ainda assim é um livro que... Não sei se vale todo o hype, mas eu acho que vale sim a leitura. Caraval foi outro livro que eu li em 2017, se eu não me engano, já tem um bom tempo. Eu gostei, mas com exceções. Lembro que logo quando esse livro foi lançado, muita gente falava sobre a obra. E eu fiquei com aquela expectativa sobre o livro, e ele não atendeu todas as expectativas que eu mesma criei sobre ele. O fato dele explorar uma ilha mágica, né, que Caraval seria essa ilha mágica, onde as personagens vão lá e acabam se encantando com tudo que vê ali, isso realmente é instigante, porque você acaba ficando curioso pra entender quais serão os jogos que serão narrados ali, né, o que vai acontecer naquela ilha, e como a personagem sairá daquilo. Então, realmente, isso acaba instigando a curiosidade, e prendendo a gente naquilo. Porém, eu também achei que foi mais uma leitura que demorou bastante pra desenvolver e pra acontecer. Em muitos momentos eu fiquei um pouco... Ah, ok, de novo, sabe? Então, isso é um ponto que não me cativou tanto nessa leitura. Então, assim, esse é o primeiro livro de uma trilogia, eu li apenas o primeiro e o segundo. O segundo eu acabei gostando um pouco mais desse primeiro, o terceiro eu ainda não tive a oportunidade de ler. O que eu posso dizer é que, assim, pra quem gosta de fantasia, eu acho que vai acabar gostando muito mais dessa obra, talvez até do que eu. Não que eu não gosto de fantasia, porque eu gosto, mas eu sempre tenho um bloqueio com livros de fantasia, eu acabo sempre lendo mais romances, então isso acaba, talvez, criando uma barreira entre eu e o gênero. Mas, pode ser um livro que vai conquistar você se você gosta muito do gênero. O livro que eu vou falar agora é um livro que eu tenho certeza que vocês vão acabar comentando aqui, ou até mesmo me cancelando por isso, mas, realmente, é uma obra que não funcionou pra mim. E eu estou falando de Corte de Espinhas e Rosas. Sei o quanto muita gente ama a Sarah Jane Mest, sei o quanto essa saga é super aclamada, mas, infelizmente, ela não funcionou pra mim. Como eu falei anteriormente, talvez o gênero de fantasia não combine 100% comigo, né? Depende muito do momento que eu estou vivendo para ler uma fantasia, porque já falei sobre O Príncipe Cruel, por exemplo, e eu amei demais a trilogia. Mas, esse livro em específico não funcionou. Eu cheguei a ler até 50% da obra e abandonei. Esse foi um livro que eu abandonei há muito tempo, e todo o contexto que eu li sobre a obra antes de começar a leitura, falando sobre essa parte mais da Baleia Féria e tudo mais, eu fiquei instigada porque é um dos meus clássicos favoritos. E quando eu comecei a leitura, me senti um pouco confusa, me senti um pouco perdida, e, ao mesmo tempo, a leitura parecia que não fluía. Muita gente já falou pra mim que a série melhora a partir do segundo livro, porém, como eu abandonei, eu não tenho vontade mais de ler essa série. É uma série que, infelizmente, pra mim não funcionou, e que não pretendo dar uma nova chance. Então, nesse caso, eu devo dizer que o hype de cor de espinhas e rosas não é tudo isso, não. Fugindo um pouco do romance, eu apresento pra vocês um de nós está mentindo que foi uma leitura que me conquistou muito. Apesar de fugir do romance, eu li esse livro há um tempo atrás também, e eu fiquei curiosa porque eu gosto de livros que apresentam esse pequeno mistério com adolescentes. E foi exatamente isso que aconteceu com essa obra. O que me prendeu muito é que tinham adolescentes na sala, um deles morreu, quem é o suspeito? E a autora começou a narrar sobre tudo isso, me deixando bem envolvida com tudo. Me fez totalmente de palhaça no final, porque, né, até tudo acontecer. E outro ponto que acabou me conquistando muito aqui é que ele me lembra muito Pretty Little Liars, e foi uma das primeiras séries que eu assisti na vida, que eu gostei bastante, apesar de eu achar que a série desandou em algum momento. Ainda assim, eu gosto de livros que apresentam essa temática que lembram um pouco o PLL. Então, realmente foi o caso de um de nós estar mentindo. Então, eu acredito muito que o hype dele vale a pena, porque eu gostei demais do livro, e eu acho que quem gosta do gênero ou quer começar a se aventurar por um livro com essa pegada de suspense, com mistério, eu acho que essa é uma indicação perfeita. Agora, é um showdozinho da minha vida, que eu amo mesmo, e eu panfletei demais na época que eu li, e foi Teto para Dois. Foi meu primeiro contato com a Bette O'Leary, e eu amei demais esse livro, porque, primeiro, temos o clássico clichê que o casal vai dividir em uma cama. Já começa por aí esse clichê maravilhoso. Segundo que a autora apresentou como pano de fundo relacionamento abusivo, então eu gostei disso. É um livro leve, divertido, que conquista demais o coração, mas essa pegada de segundo plano foi realmente algo que eu achei sensacional da forma como ela trabalhou, e sem dúvidas conquistou meu coração, assim, do começo ao fim. Então, quando falam que Teto para Dois é perfeito, zero defeitos, maravilhoso, eu super concordo, porque eu amei, gente. Eu amei esse livro, é meu favorito, e dá até vontade de reler quando eu falo dele, então, leiam. Comédias românticas é algo que eu realmente amo, ainda mais quando o casal é obrigado a conviverem. Nesse caso, eu estou falando de Uma Farta de Amor na Espanha, onde a autora soube como trabalhar esse elemento de duas pessoas que não se gostam, mas que serão obrigadas a conviverem por um tempinho juntas. A forma como a autora trabalhou alguns elementos, deixando a trama bem envolvente, os personagens, foram evoluindo em cada capítulo, isso acabou me fisgando bastante. Principalmente na questão do empoderamento da Catalina, que é a personagem principal, eu achei que a autora explorou com uma riqueza de detalhes tudo o que acontece na trama em cada capítulo, e um romance que faz o leitor se divertir, se apaixonar, e traz bastante referências de filmes e livros também, algo que eu também gosto bastante de encontrar nos livros. Então, posso dizer que não é um dos meus favoritos, porém, é um livro que vale o hype, vale a parte do Comédias Românticas, eu acho que ele soube preencher perfeitamente bem essa categoria. E para finalizar, o tão queridinho e aclamado, A Hipótese do Amor. Li recentemente essa obra, eu gostei bastante da forma como tudo aconteceu, a Olive e o Adam são personagens realmente cativantes, em muitos momentos o Adam não é não, mas eu gostei da forma como ele foi sendo trabalhado ao longo dos capítulos, e a Olive eu gostei bastante da forma como ela mudou muito após um acontecimento do livro. Esse acontecimento que eu estou falando, é um acontecimento do capítulo 16, pra quem leu sabe do que eu estou falando, onde apresenta cenas bem hotes, e depois disso a gente vê uma personagem totalmente diferente, porque a Olive nunca foi muito de acreditar no amor, ela achava que não era pra ela. E quando ela se envolve nesse namoro de mentirinha com o Adam, é onde tudo vai acontecendo aos pouquinhos, né? Mas depois desse contato físico ali, é onde tudo muda. Então esse é um ponto muito positivo da obra, que eu gosto muito de livros que apresentam esse namoro falso, porque a gente sabe que todo namoro falso em livros, o que acontece no final, então me conquistou bastante. Mas trago como ressalva realmente o capítulo 16, e o início do capítulo 17, por conter essas cenas bem hotes, apesar de entender o contexto pro livro, mas ainda assim eu não gosto muito, e a forma como a Olive muitas vezes não parecia ter a idade que ela tem. Então são essas duas únicas ressalvas que eu tenho desse livro, mas de resto, foi uma obra que me divertiu bastante, e acabou me conquistando também. Mas é isso, leitores, espero que vocês tenham gostado de conhecer esses 12 livros hypados, e aproveite pra me contar aqui nos comentários, se você já lê alguma dessas obras, e qual é um outro livro hypado que você gosta muito. Por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!